Boa noite pessoal, aqui é André Mantuan, falando novamente direto aqui da Toyota Gear Field Beach. Então, nos últimos dois dias a gente falou de pick-up trucks dos veículos grandes, hoje a gente vai falar de um carro do outro lado da linha, do lado esportivo da Toyota. Então hoje eu quero mostrar para vocês um carro que não é tão conhecido no Brasil, é o antigo Scion FR-S, agora ele chama Toyota 86, esse carro é muito legal, é um carro totalmente esporte, esse daqui ainda é o top de linha, versão TRD, então só para vocês darem uma olhada geral no carro aqui, escapamento duplo, e o que é mais interessante nesse carro, ele tem motor boxer, 2 litros, tração traseira, que ele é um carro muito, muito, muito legal para dirigir, ele é bastante divertido de dirigir para quem gosta de veículos esportes, muito interessante. Vamos mostrar um pouquinho esse carro por dentro agora, que isso é o que eu mais gosto no carro, transmissão manual, interior todo esporte, só para vocês darem uma olhada geral nele, pushbot start, bucket seats, 4 lugares, mesmo sendo atrás bem apertadinho, mas a função desse carro não é muito bem para a família não, esse é um carro para final de semana, para solteiro, para um casal, estava bastante interessante, então, está aí mais uma opção para vocês, lembrando que amanhã tem mais um episódio do Carros USA, onde a gente vai estar falando de carros novos versus carros usados, e no dia a dia a gente vai estar trazendo mais modelos para vocês, um grande abraço, boa noite e até amanhã no Carros USA, tchau, tchau!